A Bíblia diz que Deus fará infinitamente mais do que o que nós pedimos ou pensamos segundo o poder dele ou a graça dele que opera em nós. E o que eu quero salientar ou deixar registrado aqui nesse dia de hoje é que existe um poder de Deus morando dentro de você. E ele é ativado à medida que você pensa ou que você solicita ou que você pede alguma coisa a Deus. Talvez você peça coisas a Deus que caibam num caminhão ou talvez numa cesta de piquenique. Depende da intensidade do seu pedido, da sua crença ou do seu pensamento em Deus. Dentro de você já mora um poder ilimitado, capaz de realizar tudo aquilo que Deus chamou você para realizar aqui na sua trajetória de vida. Mas esse poder ele vai se desenvolver, ele vai crescer como um fermento e ele vai provocar grandes ondas de conquistas na sua vida à medida que você pensa ou que você pede algo a Deus. Então não vamos viver à margem ou na mediocridade ou pensando que o que temos hoje é o suficiente. Deus certamente plantou dentro de você coisas muito maiores do que o que você está vivendo na atualidade. E quem vai ativar isso é você, através do seu pensamento e através do seu pedido. Porque o poder para realizar grandes obras já mora dentro de você. Então, boa caminhada em relação às grandes obras a partir de hoje.